Ela me faz de cavalão, ponta por cima e me dá bucetada Toca valgada Toca valgada Vou passar na cabecinha só pra te deixa molhada E depois tu vai tomar sessão de pirocada Vai, 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 vai me ver Vou dar oi pra putari, vou dar tchau pra mim aí Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra vaporar com ela, em cima da minha laje, do lado eu taco nela Mas dou loucão no doze, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra vaporar com ela, em cima da minha laje, do lado eu taco nela Tô loucão no doze, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Daqui tu ficou solteira, hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vê embrassar Saliente, essa safada já fez o que me sentar Saliente, essa safada já fez o que me sentar Agora vai começar o combate, fica, fica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de tempo Aqui não é derrubado, o bagulho é de verdade Meu corpo vai dar no pão, te invadiram Oi, bota a cara pra doer O que vai acontecer? Eu vou te dar um peixão Vem pra lá, suar de bumbum Essa mina é louquinha, gosta de putaria Então a sapinha, bota elas pra ficar Embrasada de maconha na onda, ela quer me dar Então tu vem pra cá Então tu vem pra cá Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha vida Rebola, menina Não pode parar Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel, descobre Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel, descobre Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel, descobre Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel, descobre Ela me faz de cavalão Bota por cima e me dá bucetada Ela me faz de cavalão Bota por cima e me dá bucetada Tó, tó, cavalgada Tó, cavalgada Tó, cavalgada Vou passando a cabecinha só pra te deixar molhar E depois tu vai tomar sessão de pirocada Vai, 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 vai me ver Vou dar oi pra putari, vou dar tchau pra mim aí Vou dar oi pra putari, vou dar tchau pra mim aí Vai, 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 vai me ver Vou dar oi pra putari, vou dar tchau pra mim aí Vou dar oi pra putari, vou dar tchau pra mim aí DJ AJ O que é o saco do YouTube? Seu doidão, esse aí é saco do todo Você vai me dar o final Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra vaporar com ela Em cima da minha laje, do lado eu taco nela Mas dou louca no doze, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra vaporar com ela Em cima da minha laje, do lado eu taco nela Tô louca no doze, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra vaporar com ela Em cima da minha laje, do lado eu taco nela Tô louca no doze, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto embaixo, boto dentro Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Daqui tu ficou solteira, hoje vai provar do meu Ela fica impressionada quando ninguém abraçar Falei gente, essa safada já fez o que me esquentar Falei gente, essa safada já fez o que me esquentar Falei gente, essa safada já fez o que me esquentar Agora vai começar o combate, que quer quem quer bate bate Hoje vai rolar um fight de tempo Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu corpo vai dar no braço, boto em qualquer um Oi bota a cara pra doer O que vai acontecer? Eu vou te dar um beijo Vem pra lá suar de bomba Essa mina é louquinha, gosta de putaria Então a sapinha, bota elas pra quicar Embrasada de maconha na onda, ela quer me dar Então tu vem pra cá Brota xota, brota xota, brota xota Na minha vida Rebola menina, não pode parar Brota xota, brota xota, brota xota na minha vida Rebola menina, não pode parar Desce, desce, talarica com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel descobre Desce, desce, talarica com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel descobre Desce, desce, talarica com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel descobre Desce, desce, talarica com a buceta na minha pica